Não fala nada, deixa eu assim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo real, é minha antiga E assim não faz mal, e assim não faz mal não Da noite e dia se completa, com mais o amor e a de eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que quiser Tira a roupa, quero ser, minha melhor vida de amor Eu te referi, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora, com essa doença e noção De ser perfeito, de algum erro normal Será que você é nada que eu penso Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não me faz mal Não me faz mal não Da noite e dia se completa, com mais o amor e a de eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que quiser Tira a roupa pra você 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 Minha maior ficção de amor Eu te enriquei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu quero te fazer Ó pro meu prazer Que meu prazer Só pro meu prazer Eu quero você comer Só pro meu prazer Obrigado.